E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal, neste vídeo eu vou ensinar vocês a resolver um problema muito comum aqui no seu aplicativo do Gmail, que ele não notifica você quando chega um novo e-mail aqui na sua caixa de entrada. E pessoal, vou estar passando para vocês duas formas para você resolver esse problema, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês irão ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal. Bom, o primeiro passo é você entrar aqui no seu aplicativo do Gmail, em seguida você vai tocar aqui nesses três pontinhos e vai rolar para baixo até você chegar na opção de configurações, tá? E tocando aqui nessa opção de configurações, vocês podem ver que ele já deu para a gente aqui configurações gerais, mais abaixo vai dar e-mails para vocês e você vai tocar aqui em qualquer e-mail que você tiver aqui, tá? Você toca aqui em qualquer e-mail e você tocando em qualquer e-mail, você vai rolar para baixo até você chegar aqui nessas opções aqui, ó, uso de dados. Nessa opção aqui de uso de dados, podem ver aqui, ó, sincronizar o Gmail. O seu possa ser que esteja aí desativado e se ele estiver desativado, você vai ativar ele, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, se eu desativar ele, podem ver aqui, ó, você precisa puxar a caixa de entrada de cima para baixo para atualizar e não receber as notificações, tá? Então você tem que deixar ativado para receber as configurações. Se o seu estiver desativado, pronto pessoal, o seu problema já foi solucionado. Caso tenha feito isso e não resolveu, entre nas configurações do seu celular e nas configurações você vai procurar por aplicativos e vai tocar em aplicativos. Aqui em aplicativos, procure o aplicativo do Gmail e encontrando o aplicativo do Gmail toque no mesmo e você tocando aqui no Gmail, podem ver que a primeira opção é a opção aqui de notificações e você irá dar tocar nela, tá? Podem ver aqui, ó, que tá ativado, tá? Exibir notificação. O seu pode estar aqui, ó, desativado, ou seja, você vai vir e vai ativar. Ativando ele aqui, o seu possa ser que esteja aqui entregar silenciosamente, você vai marcar essa primeira opção e vai marcar esse aqui, ó, seus nos ícones do aplicativo, tá? Então pessoal, é isso. Dois passos bem simples para você resolver este problema. E se eu ajudei você de alguma forma, eu peço você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então, é isso.